O meu coração está entregue a ti Um alabastro de sangue Cuja oferta lavará os meus pés Cobrirá a minha mente Conduzirá a minha mente A um propósito que eu ainda não sei E o sacrifício de amor Cobre a escuridade e o temor De segurar as tuas mãos Seus olhos refletem como a lua chamada Pelo meu nome Pelo meu nome Pelo mistério desta noite Eu me entrego aos prazeres Desta oferta que sempre me faz querer mais O meu coração está entregue diante a ti Um alabastro de sangue O jalberta lavará os meus pés Cobrirá minha cabeça Conduzirá minha mente A um propósito que ainda não sei Que ainda não sei Que ainda não sei E o sacrifício de amor Cobre a escuridade e o temor De segurar as tuas mãos Seus olhos refletem como a lua chamada Pelo meu nome Pelo meu nome Pelo meu nome Onde a seguirás Criou-se valor Mas há algo que ainda brilha em mim Ainda não sou somente E o seu teu amor Pelo mistério desta noite Eu me entrego aos prazeres Desta oferta que sempre me faz querer mais O meu coração está entregue diante a ti Um alabastro de sangue Onde a oferta lavará os meus pés Cobrirá minha cabeça Conduzirá minha mente A um propósito que ainda não sei Que ainda não sei O meu coração está entregue de ondegas Que ainda não sei Que ainda não sei Se sentirly Que ainda não sei Que ainda não sei Obrigado.